Na hora da agressividade, é muito fácil você administrar o impulso da agressividade se você simplesmente se colocar no lugar do outro e pensar, coitado, se ele está agindo assim, ele deve ter uma vida muito menos boa que a minha. Ele deve estar com problemas em casa. Se é homem, a mulher dele deve ter humilhado ele. Se é mulher, o homem dela, o marido, o namorado deve ter humilhado, deve ter feito alguma coisa. Se a pessoa tem um pouquinho mais de idade, talvez tenha um filho doente, talvez tenha um neto doente. Em todas as situações, se nós pensarmos na situação do outro, nós ficamos penalizados. Em vez de ficar com raiva do outro, nós sentimos pena. Ah, coitado, vocês se lembram daquela história de quando eu fui assaltado, a única vez na minha vida em que eu fiquei com tanta pena do cara, assaltante à mão armada, eu chamei o cara de volta e disse tem mais um dinheirinho aqui, tem mais um dinheiro para ele, a Fernanda do meu lado ficou indignada. O que você está fazendo? Eu disse para ela, coitado, o cara, para fazer um assalto à mão armada, você faria isso por um celular ou por um relógio? Nenhum de nós faria isso. Para ele fazer, ele tem que estar muito desesperado. Ou ele deve ter alguém doente em casa, ou está com fome, ou ele foi educado num extrato social em que não tinha outra opção. Então, às vezes nós ficamos muito revoltados contra o indivíduo que cometeu o delito, porque nós estamos num outro universo. Mas no universo em que ele nasceu e se criou, às vezes não tem outro jeito. Então, assim como esse exemplo do assalto, nós temos N possibilidades, N exemplos diferentes de situações em que a pessoa fica agressiva, fica mal educada e não é por mal. Se você tratar bem, aquele monstro sorri para você e fica seu amigo. O importante é não reprimir a raiva ou o ódio. Não reprimir, transformar. Transformar noutra coisa.